Deus te abençoe. Salmos 29. Aqui começa o leitura da palavra sagrada de Deus, um de ao Senhor, ó poderoso, dar ao Senhor glória e força. Dois de ao Senhor a glória que deve, para o seu nome, adorar o Senhor em, a beleza da santidade. Três a voz do Senhor está sobre o, águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre muitas águas. Quatro a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor está cheia de majestade. Cinco a voz do Senhor Breac, os cedros, sim, o Senhor Breac, os cedros do Líbano. Seis ele faz lôs também para pular como, um bezerro, Líbano e Sirion como um, jovem unicórnio. Sete a voz do Senhor se divide, as chamas do fogo. Oito a voz do Senhor agita-o, natureza selvagem, o Deus treme, o deserto de Kadesh. Nove a voz do Senhor faz os traseiros para, o bezerro, e descobre as florestas, e em, seu templo doto cada um fala de sua glória. Dez o Senhor senta-se sobre o dilúvio, sim, o Senhor senta-se rei para sempre. Onze o Senhor dará força, seu povo, o Senhor abençoará, seu povo com paz.